Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa, ótica veja, há 46 anos, sua melhor visão, Centro Linhares, Cachaça Princesa Isabel, sabor de liberdade. Olá, começa agora o nosso Sim Notícias, trazendo para vocês os principais assuntos da nossa região, vamos conferir na edição desta quinta-feira. Forças de segurança pública participam de um curso de qualificação aqui em Linhares. Vem aí a sexta edição do concurso de qualidade do Cacau Capsaba. Moradores carentes irão receber cesta verde aqui no município de Linhares. Especialistas alertam para os riscos das doenças cardiovasculares, entre elas o infarto, principal causa de morte no Brasil e no mundo. Problemas em obra no centro de São Mateus geram reclamações de moradores. Nariane Lopes traz esta e outras informações. Tem também os destaques do esporte e a coluna Medi-Performance com a coach e terapeuta Margarete Massal. Estes e outros assuntos agora aqui na tela da sua rede SimTV, esta é da Terra. Acontece em Linhares um curso de capacitação para a área da segurança pública oferecido pelo governo do estado. Participam das aulas presenciais e virtuais, policiais, guardas civis e membros dos conselhos de segurança da região. Até abril, Linhares será sede de uma formação das forças de segurança da região norte, oferecida pelo governo do estado através do Instituto Jones dos Santos Neves, que tem como foco promover a ordem pública e a paz social. Acontecendo um curso de capacitação aqui na região norte, né, esse curso é um curso de capacitação em segurança cidadã. Foi uma parceria do estado, do governo do estado, através do Instituto Jones dos Santos Neves e a Federação Estadual dos Conselhos de Segurança, né. O objetivo desse curso é aproximar as polícias, tanto guarda municipal, polícia civil, as forças de segurança do estado, da sociedade, né. E isso está acontecendo aqui na região norte. Esse curso é de suma importância para desmistificar a visão de brutalidade no qual a polícia tem e aproximar a sociedade como um todo do contexto das forças policiais, já que, infelizmente, o índice de criminalidade em Linhares ainda é grande e exige um trabalho árduo desses profissionais. A gente trabalha mais nesse curso o contexto de uma polícia cidadã, uma polícia que está próximo do cidadão, que conversa, que dialoga, que procura entender os anseios da sociedade, tirando um pouco aquela imagem da polícia agressiva, a polícia que só bota na parede, que dá pancada. Então, assim, é por isso que nesse curso tem tanto policiais, guardas civis municipais daqui do município de Linhares e de outros municípios, e a sociedade. Então, tem pessoas que não são da polícia, que estão participando do curso com esse objetivo de fazer uma aproximação mesmo, uma integração. A segurança pública abrange vários segmentos, desde a própria força de segurança à população, e manter a atenção voltada para a necessidade que cada comunidade apresenta é fundamental para que seja feito um bom trabalho no combate à criminalidade. É muito importante isso, essa aproximação, porque, na verdade, hoje quem conhece a realidade da sua região é o cidadão. A polícia está atrás de homicídios, de bandidos, de criminosos, mas cada bairro, cada região tem a sua realidade diferente. Então, quando a polícia se aproxima, se comunica com a comunidade, a comunidade sabe passar para a polícia quais são os seus anseios, onde ela precisa realmente de uma presença maior da polícia. Então, por isso que esse curso está sendo muito importante. Uma qualificação muito importante, né? Bom, por falar em segurança pública, a repórter Lona Santos vem aí trazendo um rápido giro com destaques policiais da região. Um homem foi preso pela polícia militar na última quarta-feira, no bairro Aviso, portando uma arma de fogo na cintura com cinco munições. Ele, juntamente com o material, foi conduzido à 16ª Regional de Linhares. Uma carreta carregada de eucaliptos tombou na noite desta última quarta-feira, na pista lateral da BR-101, em Linhares, próximo ao shopping Pátio Mix. Segundo informações, o motorista da carreta se feriu. Foi socorrido e encaminhado à unidade de saúde do município. Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal nesta última terça-feira por furtar uma loja de acessórios de surf, no centro de Linhares, durante a madrugada do mesmo dia. Ele e mais um suspeito teriam arrombado o estabelecimento, furtado diversos materiais e fugido pelo centro. Na abordagem, os agentes encontraram uma peça de ferro utilizada para arrombar fechaduras, além de roupas em uma mochila. Ele foi conduzido para a Delegacia de Linhares. Obrigado, Luana, pelos destaques. Vem aí a sexta edição do concurso de qualidade de amêndoas do cacau capixaba em Linhares. O lançamento do concurso será na próxima semana, próxima terça-feira, dia 29, durante um dia de campo na Fazenda São Luís, que fica às margens da estrada que liga Linhares à povoação. No mesmo evento, serão entregues as mudas de cacau para o primeiro lote de produtores contemplados do terceiro edital do Programa Municipal de Revitalização da Lavoura Cacaueira. Gente, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no Brasil e no mundo. A prevenção a um infarto, por exemplo, deve começar cedo, com hábitos de vida saudáveis e a prática de atividade física. Uma doença silenciosa que acomete grande parte da população brasileira. O infarto se tornou a segunda principal causa de morte no país. Só no ano passado, mais de 230 mil pessoas morreram em decorrência de doenças cardiovasculares. O infarto normalmente é uma obstrução das artérias do coração, as coronárias. Ele pode acontecer de algumas maneiras, entre elas trombos, que podem chegar nas artérias coronárias e entupir, ou então a própria aterosclerose, que quando vai surgindo as placas de gordura e vão obstruindo essas artérias também. A situação se torna ainda pior porque grande parte das pessoas não sabe como reconhecer os sintomas de um infarto. Sim, na maioria dos casos os sintomas são inicialmente muito singelos, não dá para ter muita percepção, mas com o tempo vai causando dor no peito, principalmente com irradiação para braço, mandíbula, pescoço. Então assim, a gente tem que ficar atento aos sinais de alerta do infarto em si. E nem sempre em todos os pacientes os sinais são iguais. Em alguns casos podem aparecer como cansaço, como mal-estar, não sinais típicos, até dor abdominal pode causar. É importante ficar atento aos sinais. Um dos fatores de desenvolvimento dessas doenças é o hereditário, como no caso da Kátia, que ao sentir os primeiros sintomas, logo procurou um profissional. Não teve nenhuma coisa que me indicasse que eu tinha um problema coronário até meu irmão falecer. E eu buscar através de uma angiotomografia das artérias coronárias, através desse exame, detectar o que realmente eu estava sentindo. Uma ardência no coração, que aí foi detectado que eu estava com uma artéria 50% comprometida, a outra 30% e outra 10%. Quando a gente ouve falar em ataque cardíaco, logo associamos a pessoas de mais idade ou aquelas que já têm uma doença pré-existente. Mas o que tem chamado a atenção é o aumento no número de jovens, muitos deles praticantes de algum esporte que tiveram algum mal súbito. Os hábitos de vida não estão tão saudáveis como deveriam ser. Então, alimentação sempre mais industrializada, a gente vê consumo de drogas, álcool, tabagismo. Então, são várias coisas juntas, obesidade também, as doenças de hipertensão, diabetes, têm aparecido com mais facilidade do que antigamente. Talvez por todas essas doenças associadas podem causar isso. Segundo dados do Ministério da Saúde, de 2013 para cá, subiu para 13% o número de episódios de infarto em pessoas de até 30 anos. Embora os jovens apresentem mais força física e resistência, o infarto pode ser mais letal neles, como explica a cardiologista. O infarto, propriamente dito, falando de coronárias, eles não têm uma coisa que se chama circulação colateral. O que é isso? São vazinhos que vão surgindo no decorrer da idade, do tempo. Os pacientes mais velhos, eles já têm essa circulação colateral, principalmente que as artérias vão ficando doentes no decorrer da vida. Os jovens não. Então, se chega um trombe ou obstrui ali, ou então se tem uma placa instável que sai, migra e fecha aquela coronária, eles não têm essa vasculatura na região ali para poder suprir. Isso gera um infarto que, normalmente, nos jovens pode ser até mais fatal. Independente da idade, é importante que se faça o acompanhamento com o cardiologista. E, claro, manter bons hábitos de saúde também é essencial. Se tem alguém na família que tem a parte genética de morte súbita, arritmia, infarto, falando tanto de coronárias quanto das outras doenças que podem acometer o miocárdio, a gente deve começar a procurar desde cedo. A gente fala em torno dos 40, mas quando tem alguém na família, antes disso um pouco é melhor. Excelentes dicas da médica, né? Obrigada aí, Luana Santos, pela reportagem. Famílias carentes de Linhares irão receber as chamadas cestas verdes, compostas por frutas, verduras e legumes. A primeira rodada de entrega das cestas será no próximo sábado, às 8 horas da manhã, no Residencial Rio Doce. A iniciativa faz parte do programa Compra Direta de Alimentos da Prefeitura, que visa a compra direta de alimentos produzidos por agricultores familiares. Portanto, é no próximo sábado a primeira rodada de entregas. Veja agora como fica o tempo nesta sexta-feira de outono em nossa região. A sexta-feira será com sol entre nuvens e chuva fraca, Linhares, com temperaturas variando entre 22 e 33 graus. Em Colatina, mínima de 20 e máxima de 31. São Mateus terá a mínima de 22, máxima de 32. E em Vitória, a mínima de 23 e a máxima 32 graus. Um intervalo rapidinho. Daqui a pouco vamos a São Mateus para conversar com Nariane Lopes. Ela vai falar sobre uma obra no centro da cidade que está gerando muita dor de cabeça nos moradores. Voltamos já! De volta com o nosso segundo bloco de hoje. As chuvas têm causado transtornos em São Mateus. Moradores continuam reclamando de uma obra que fica no centro da cidade. Vamos até lá saber um pouco mais sobre este assunto com a nossa colega Nariane Lopes, que traz mais informações. Olá, Nariane. Conta pra gente essa história. Olá, Cláudio. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos acompanham mais uma edição do Sinotícias. Pois é, já não é nenhuma novidade os problemas com a captação da água da chuva em vários pontos da cidade. Mas, para os moradores da rua Hélio Orlande, a situação vem acontecendo de forma mais intensa. Tudo isso devido a uma obra que parece não ter fim. Entra e sai ano e a situação se repete. O trecho que corta o centro da cidade é um dos pontos que mais sofrem em tempos de chuva. Com o encanamento velho e que proporciona pouca vazão, o acúmulo de água acaba gerando transtornos para quem precisa passar pelo local. Desta vez, a obra que teve início no final do ano passado trouxe prejuízos a mais para alguns residentes que tiveram suas calçadas destruídas diante dos desabamentos de terra. A situação é constante e a expectativa para que o problema seja solucionado é grande. Mas, a cada chuva, parece que a solução está cada vez mais longe. Mudando agora de assunto, com a invasão da Rússia à Ucrânia, os impactos econômicos estão sendo bem negativos no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. Se já não bastasse a pandemia, as incertezas da guerra estão causando forte impacto na economia. Diante disso, o ouro, um dos metais mais nobres do mercado, se torna uma boa opção para quem espera um retorno de médio e longo prazo e deseja diversificar investimentos, proteger seu patrimônio ou reduzir perdas com a volatilidade de mercado. Devido à escassez e presença física, o ouro se torna um investimento que não sofre tantas oscilações no mercado financeiro. Além disso, o metal precioso é negociado mundialmente. De acordo com o empresário Arley Tesolim, há vários fatores que influenciam a valorização do ouro. Geralmente, o ouro são vários fatores que fazem ele crescer. Geralmente, algum conflito internacional, alguma crise, qualquer tipo de conflito faz com que as pessoas tendem a guardar ouro. Tanto em joia, quanto em barra, em peça, fazem como investimento. Inclusive, os governos fazem isso. Então, isso eleva o valor. Como a matéria principal de fabricação de joias é o ouro, tende a aumentar realmente o preço. No momento, ainda, a gente não percebeu esse aumento, mas isso pode acontecer em breve se os conflitos internacionais continuarem. Mesmo sendo um investimento seguro, as oscilações acontecem. Porém, segundo o empresário, as peças feitas com ouro são sempre procuradas, independente do valor. A procura sempre é grande. As pessoas sempre procuram para presentear uma mãe, uma namorada. O esposo. Então, a procura sempre continua em alta. Mas as pessoas tendem a comprar algo mais barato, porque o preço realmente não é tão atrativo. E por hoje é só, Cláudio. Volto com você no estúdio em Linhares. Uma excelente noite a todos. Amanhã eu estou de volta com mais notícias aqui de São Mateus e também da região. Tchau, tchau. Obrigado, Nariane, pela participação. Veja agora como fechou esta quinta o mercado do café. O Arábica Tipo 6 está valendo R$ 1.237,00 a saca. Arábica 7, R$ 1.093,00. O Conilon Tipo 7 fechou cotado a R$ 733,00 a saca. Mas um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente traz o resumo do esporte com o Altemar Félix. E tem também a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margareth Massalha. Até já. Voltamos com o nosso último bloco do C Notícias de hoje. Altemar Félix vem aí com o Resumo Esportivo. Direto ao assunto, Cláudio. Olha, os nossos representantes de Linhares do Gilgites estão chegando de intercâmbio nos Estados Unidos. Enzo Pegoretti, Igor Almeida e o professor Maguila. Que subiram no pódio em competições. Nem bem desfizeram as malas. E já promovem um aulão que está começando exatamente agora na Academia Maguila Team. No bairro Interlagos. Está vendo a foto dos três lá com a bandeira aí de Linhares, né? Pois é, é tudo para comemorar, todo esse aulão de hoje é para comemorar a grande jornada lá nos Estados Unidos. Amanhã ou segunda-feira esse trio bate um papo conosco. Então, fiquem ligados. Já a organização da Taça Verão de Futebol Amador de Linhares 2022 tomou também suas previdências. Ou melhor, suas providências. E marcou a finalíssima da competição, ou melhor, a final da competição entre o Tigres do presidente Tiago Brunhara e Atlético Nova Esperança do presidente Ricardo Silva Passos para começar às oito da manhã. Confira aí, está na tela aí a agenda para você. É isso aí, meu amigo. A finalíssima também será em jogo único. Se houver empate, o título vai ser decidido nos tiros livres diretos da marca do pênalti. Vamos prestigiar. Obrigado, Altemar, pelos destaques. E para fechar, as dicas da coach e terapeuta Margarete Massalha, sempre aqui na coluna Mente Performance, toda quinta-feira. Margot? Hoje vamos falar de uma lei que poucos conhecem, mas muitos vivem praticando, porém, de forma não muito produtiva. Estamos sujeitos a determinadas leis, mesmo não as conhecendo. A lei da atração, por exemplo, diz que tudo que existe é energia. E tudo que tem energia tem atração. Ou seja, tudo que está entrando em nossa vida é porque, de alguma forma, estamos atraindo. Quer seja em termos positivos ou negativos. Mas o que eu quero que você coloque sua atenção hoje é na lei da comparação. Ela traz grandes benefícios se for aplicada de maneira correta. Pense na sala da sua casa. Ela é pequena ou grande? Para responder, você tem que compará-la com outras salas, não é mesmo? Pense sobre seu salário. O valor que você ganha é muito ou pouco? E, para responder, você também precisa comparar com outros números. Mas a verdade é que ele não é grande nem pequeno. Só passa a ser muito ou pouco quando você usa a lei da comparação e o compara com outros salários. Nada é bom ou ruim. As coisas apenas são como são. Mas quando fazemos uma comparação, a diferença existente entre a situação comparada pode levar à insatisfação. Por isso, não devemos nos comparar a outras pessoas. A única comparação lógica a ser feita é apenas consigo mesmo. Porque a diferença encontrada vai te mostrar verdadeiramente se você está evoluindo ou regredindo. E, geralmente, a diferença é muito satisfatória. E podemos usar essa mesma lei para resolver problemas de forma sábia. Basta você imaginar o que de pior poderia acontecer e comparar com o que está acontecendo agora. Verá que existe muita coisa pior do que isso. Dessa forma, você se fortalece e passa a ter uma nova perspectiva voltada para a solução. Portanto, compare quem você é a quem você deseja ser. Se houver uma diferença, é sinal que você está indo no caminho certo. Porque enquanto estivermos nesse plano, estaremos em processo de melhoria contínua e evoluindo. Obrigado, Margot, pela participação. Até quinta-feira que vem. Você, nosso telespectador, continue seguindo aí as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, no YouTube TV Sim Oficial. Você revê os nossos vídeos, compartilha o nosso conteúdo. WhatsApp é o 996224547. Rede Sim TV, esta é da Terra. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri